Hoje nós vamos conversar com o doutor em ciências pela USP e professor da Universidade Federal do ABC, Fernando Cássio. Bom dia, Fernando. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. O Fernando, que também integra o comitê diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a Rede Escola Pública e Universidade. E a rede produziu uma nota técnica intitulada Novo Ensino Médio e Indução de Desigualdades Escolares na Rede Estadual de São Paulo, analisando os efeitos da implementação da reforma do Ensino Médio, que foi aprovada em 2017. E, Fernando, entre as conclusões aqui, a nota mostra que os estudantes têm possibilidade de escolha limitadas, a falta crônica de professores e também a expansão da carga horária do modelo online de aulas aconteceu para suprir as deficiências da própria rede. Então, primeiro, eu queria que você abordasse o aspecto da escolha, da liberdade de escolha, que era tão alardeada pelo marketing do Novo Ensino Médio, mas isso, na prática, não se reproduziu na Rede Paulista? Bem, na verdade, a Rede Estadual de São Paulo, ela comemora o fato de ela ser a primeira no país a implantar a reforma do Ensino Médio em escala, ela é chamada de Novo Ensino Médio. E o Novo Ensino Médio faz três promessas para os estudantes. A primeira delas é essa liberdade de escolha, a segunda é qualificação profissional e a terceira é uma carga horária maior na escola. Então, a gente analisou nesse estudo duas dessas promessas, a promessa da liberdade de escolha e a promessa da carga horária maior. Então, bom, desde 2016, de quando começou o debate em torno da medida provisória 746 no governo do Michel Temer, que é o que virou, de fato, essa reforma em 2017, o campo educacional já tinha uma certa clareza de que era impossível realizar uma liberdade de escolha, essa promessa linda que todo mundo... Quem não quer ter liberdade na vida? Então, era essa a ideia, usar isso como um elemento de propaganda. Mas, na prática, já era sabido que não é possível de realizar livre escolha dentro de redes de ensino que tem uma série de limitações materiais. É falta de professores, é falta de sala de aula, é infraestrutura limitada. Como é que você vai garantir liberdade de escolha para os estudantes do ensino noturno, por exemplo? Como é que você vai garantir liberdade de escolha nos municípios pequenos do país, que só tem uma escola pública de ensino médio? Então, na verdade, como São Paulo foi o primeiro estado a implementar em escala, também é o primeiro estado a produzir dados que nos permitem comprovar todos os problemas e todas as falsidades daquelas promessas. Então, dito e feito, a gente analisa as escolhas que os alunos fizeram nas enquetes online do governo de São Paulo versus a oferta de itinerários pelas escolas. E aí, o que a gente vai descobrir é que municípios pequenos ofertam menos itinerários, a gente vai descobrir que escolas pequenas ofertam menos itinerários, a gente vai descobrir que, mesmo as escolas grandes, por decisões da própria gestão da escola, preferem ofertar menos itinerários. Então, assim, a tendência na rede de ensino de São Paulo é por uma oferta de itinerários menor. A maioria das escolas oferta entre dois e quatro itinerários. Nos municípios pequenos, a maioria oferta só dois. E nas classes vinculadas da Fundação Casa, oferta-se apenas um itinerário. E aí, o que significa isso? Uma oferta reduzida dos itinerários implica uma redução dos conteúdos disponíveis aos alunos. Então, essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é que essa oferta dos itinerários, ela é menor nas escolas com perfil socioeconômico mais baixo. Isso, para nós, foi uma surpresa. A gente não achava que a gente veria uma tendência, mas, de fato, é muito claro que as escolas com renda total dos alunos mais baixa, com escolaridade da família mais baixa, tem uma variedade, tende a ter uma variedade menor de itinerários formativos do que aquelas escolas que atendem estudantes ali mais próximos da classe média, das cidades maiores. Então, nesse sentido, a gente percebe, não só por essa questão da liberdade de escolha, mas também pelos outros aspectos, como a adoção do modelo online de aula, que as desigualdades podem ser ainda mais aprofundadas, sendo que a desigualdade já é um problema, não só na rede pública do Estado de São Paulo, mas na rede pública de ensino de todo o país, Fernando? Bem, o que acontece é o seguinte, o Estado de São Paulo foi o primeiro do Brasil a implantar a reforma em escala. E ele é frequentemente utilizado, os dados de São Paulo são frequentemente utilizados pelo conselho lá, o CONCED, o Conselho do Secretário Estadual de Educação, como um exemplo para o país. Então, muitas das coisas que são implantadas em São Paulo e que foram implantadas em São Paulo, elas acabam sendo vistas, ou pelo menos vendidas, dentro desses espaços de encontro dos secretários de educação de vários estados, como um exemplo para o país. Então, existe um temor da nossa parte, ao analisar a situação calamitosa de São Paulo, e é calamitosa mesmo, como pescador a gente tenta ter um certo cuidado com os adjetivos, mas é disso que se trata, uma rede de ensino em que nós estamos agora no começo de junho, nós estamos nos encaminhando para o final do primeiro semestre do ano. Então, veja bem, a matéria que saiu hoje na Folha de São Paulo, com a repercussão desse estudo, a repórter da Folha foi atualizar o dado, que a gente tinha um dado de abril, ela foi atualizar o dado e ela constatou, ela própria, que 17% das aulas do ensino médio não tem professor. Então, veja bem, nós estamos falando de estudantes que, na média, um dia por semana estão sem aula. Estão sem aula. Isso no final do primeiro semestre do ano. Você imagina você passar um semestre do ano sem aula. E por que não tem aula? Não tem aula porque você mudou totalmente a organização das disciplinas, mudou a organização da escola, e, na verdade, desorganizou a rede e não teve competência para dar conta de organizar o sistema. Então, na verdade, toda aquela promessa de você ter uma escola atrativa, com liberdade, que consiga combater o desencanto dos estudantes com a escola, não existe, porque essa escola não tem professor e essa escola não tem escolha disponível. Pelo contrário, ela tem menos conteúdo. E as pessoas mais pobres têm menos ainda. Então, a gente avalia que esse não é definitivamente um exemplo para o Brasil. E que os dados, o estudo feito no estado de São Paulo, primeiro, é o primeiro do país a mostrar os efeitos negativos da reforma do ensino médio. Então, acho que ele tem essa importância por isso, porque, de fato, nós temos a nossa... São os primeiros dados, de fato, a mostrar isso. Embora algumas coisas já fossem sabidas, é importante, às vezes, mostrar aquilo que é óbvio. Para que a gente possa entender com dados quais são as implicações dessa reforma que faz promessas maravilhosas de liberdade, que, obviamente, as pessoas aceitam, porque todo mundo quer liberdade de escolha na vida, mas que, na prática, não realiza. Pelo contrário, ela só barateia a educação pública. E eu acho que esses dados são um alerta para outras redes estaduais do país, para que não sigam o exemplo de São Paulo, no mínimo. E, nesse sentido do alerta também, Fernando, a nota traz a informação de que, isso que você falou, além de baratear na prática, propor algo que se faz com o mínimo de investimento público, não traz, além da reforma curricular, nenhum tipo de ampliação física das redes, nem contratação, valorização mesmo, dos profissionais da educação, e nem políticas que possam garantir a permanência dos estudantes que trabalham nas escolas também de jornada ampliada. É, na verdade, uma falsa solução que, como você diz, tem uma dose de marketing muito grande, as pessoas aderem à ideia de liberdade, mas que, na prática, não resolve problemas crônicos da educação brasileira? Eu acho que essa questão do marketing, Glauco, ela é muito relevante. A gente, em 2016, logo que se aprovou ali, que o Temer editou a medida provisória 746, que depois virou essa lei 13.415, em 2017, que é a lei da reforma, que agora está sendo implementada aí, o MEC encomendou uma pesquisa do Ibope. E aí, essa pesquisa fazia uma série de perguntas para as pessoas, que eram perguntas do tipo assim, você quer melhorar a qualidade da escola? Você acha que os estudantes poderiam escolher aquilo que eles fazem na escola? Você acha que os estudantes poderiam ter formação profissional na escola? Você é a favor de aumentar o tempo do estudante na escola, de aumentar a jornada? Então, tem uma série de perguntas, que são perguntas, assim, que remetem a uma melhoria da qualidade da escola, que remetem a um aumento da liberdade, a um aumento da possibilidade de fazer coisas. Quer dizer, todo mundo é a favor disso, né? Então, a última pergunta é, você é a favor da reforma do ensino médio? É claro que a maioria é a favor, né? Nesse sentido. O ensino médio estava bom? Não, a escola tinha problemas, né? Especialmente problemas de financiamento, de estrutura, de condições e tudo mais. Então, quer dizer, essas promessas, elas são promessas, assim, que todo mundo quer. Quem não quer uma escola melhor, né? Melhorar a educação, isso daí é um valor tão abstrato que todo mundo, todo mundo que exibe esse valor, né, supostamente quer melhorar a educação. Então, você tem a Fundação Empresarial de Bilionário que está apoiando essa reforma segregadora, excludente, que, né, usa o discurso de melhoria da educação. Então, esse é o discurso, né? Mas, na prática, o que é a reforma do ensino médio? Eu acho que a gente agora tem essa clareza, né? A reforma do ensino médio é uma reforma de currículo, né? Ela muda o currículo da escola. Acho que a gente precisa ir de uma outra entrevista para discutir a natureza dessa mudança de currículo, tá? Mas o fato é que ela é uma reforma de currículo. Então, ela é uma reforma que não inclui, né, uma melhoria da infraestrutura da escola. Ela não inclui a contratação e a valorização de professores. Ela não inclui ampliar o número de salas nas escolas, das escolas das cidades pequenas para você ter uma oferta mais variada de itinerários. Ela não inclui a instalação nas escolas de laboratórios, de, né, equipamentos, etc., para a formação técnica e profissionalizante, né? Ela não inclui a expansão de vagas nas escolas técnicas, no Centro Paula Sousa, no caso de São Paulo, nos institutos federais. Ela não inclui nada disso, né? Só que ela inclui uma coisa, né? Ela inclui, a lei diz, né, que a carga horária no ensino médio precisa ser de, no mínimo, 3 mil horas, né? Carga horária total. E aí, isso cria um problema, porque os estudantes do período noturno, eles têm uma carga horária muito menor do que isso, né? Ou seja, as redes estaduais, elas têm que fazer um movimento de ampliar a carga horária desses estudantes para igualar, para diminuir as diferenças, as desigualdades entre os estudantes do diurno, né, de quem estuda de manhã e à tarde, e quem estuda à noite, que é quem é mais vulnerável, mais pobre, quem trabalha, né? E quem, né, também, supostamente, é mais desencantado com a escola. Muito bem. Então, como é que você faz isso, né? Bom, você precisa criar políticas para esse estudante conseguir chegar na escola mais cedo, né? Então, o estudante que entra na escola às 7 da noite, ele precisa chegar na escola às 5 da tarde para ter as aulas a mais que vão aumentar essa carga horária. Só que, para isso, você precisa fazer política pública, né? Política pública de auxílio, auxílio financeiro. É assim que você resolve isso. As universidades públicas, estaduais e federais, elas têm políticas de permanência estudantil. No que consistem essas políticas? Transferência de renda, bolsa, auxílio, auxílio trabalho, auxílio moradia, auxílio alimentação, né? As universidades sabem disso, tem um monte de estudos de implementação, já é, já é, essa é a forma de fazer, né? Mas o novo ensino médio não contém nada disso. Então, como é que eu vou ampliar a carga horária de estudante que tem carga horária menor na escola, sem fazer uma política de permanência para esse estudante mais pobre na escola? Eu vou fazer isso à distância, né? Então, o que nós estamos vendo é uma expansão vertiginosa do ensino à distância no estado de São Paulo, e essa é uma tendência que vai ocorrer em vários outros estados, já está ocorrendo em algumas redes, né? No Paraná, a gente vê isso, em Goiás, a gente vê isso, em outras redes de ensino, né? Só que nós sabemos muito bem, né? Porque nós tivemos a nossa experiência durante a pandemia de dois anos aí de ensino remoto emergencial que no estado de São Paulo e em outros estados foi ofertado de maneira precária, né? Então, no estado de São Paulo o próprio Tribunal de Contas fez uma fiscalização muito criteriosa na Secretaria da Educação e constatou que a oferta de ensino remoto basicamente os estudantes não acessavam as plataformas, né? E, bom, agora, essa oferta remota ela está sendo transportada para o ensino regular, né? Para se tornar permanente. Então, na verdade, o que a nota técnica aponta, né? Primeiro é que os estudantes do noturno continuam mais prejudicados como sempre, né? Essa é uma tendência para todos os efeitos observados na nota mas, além disso, né? Nós fizemos consultas em 28 escolas e nós constatamos que nessas escolas, né? A frequência de acesso aos estudantes às atividades, né? Ela oscila entre baixíssima e nula. Então, no fim das contas a expansão de jornada que é obrigatória pela lei ela não está sendo cumprida na prática. Então, a nota recomenda que as instâncias de controle façam uma fiscalização permanente da implantação desse novo ensino médio para apurar o eventual descumprimento da própria lei da reforma do ensino médio que prevê as 3 mil horas de carga horária no ensino noturno. O Estado de São Paulo aparentemente não está cumprindo isso. Não está cumprindo porque não tem professor e não está cumprindo porque fez uma expansão de carga horária à distância mas não cria condições para que os alunos possam usufruir dessa expansão. Inclusive, quando a gente observa alguns dados levantados na nota técnica Fernando, se observa, por exemplo, que de acordo com os dados do Censo Escolar de 2020 feito pelo INEP, 334 dos 645 municípios do Estado de São Paulo possuem apenas uma escola pública de ensino médio. Então, obviamente, os estudantes dessa cidade não vão ter opção além daquela de aceitar os itinerários de formação que são oferecidos. Mesmo em cidades maiores, a liberdade para escolher itinerário também acaba sendo limitada já que as matrículas são realizadas de acordo com a proximidade do endereço de residência do estudante. Então, toda essa reforma do ensino curricular mesmo levando-se em conta o que é questionável que fosse algo bom ainda assim esbarraria nas condições materiais mesmo da rede e isso não é considerado nem pelo novo ensino médio tampouco pelo governo do Estado. A mudança de escola ela é uma teoria ela é quase uma coisa hipotética nos municípios pequenos é isso é impossível isso acontecer e essa proporção Glauco de municípios que tem uma escola apenas de ensino médio ela é a mesma no Estado de São Paulo e no país todo então esse efeito ele é generalizado mais de metade dos municípios do país tem só uma escola de ensino médio e nas grandes cidades a mudança de matrícula você já adiantou na tua fala é isso não é tão fácil mudar de escola porque existem uma série de regras relacionadas inclusive a proximidade da residência a unidade escolar mas mais do que isso a mudança de escola muitas vezes é inviabilizada pelo custo do transporte pelo tempo de deslocamento entre a residência e a escola então não é trivial você mudar de escola para escolher um itinerário formativo de outra escola além do que a oferta dos itinerários formativos nas escolas ela não é pública para os estudantes o estudante só sabe os itinerários ofertados na escola dele ele não sabe os itinerários ofertados na escola do bairro vizinho onde ele eventualmente poderia escolher estudar para ter acesso a outra coisa lá que ele desejaria então esse desenho de limitação da liberdade de escolha ele é inseparável dessa política educacional então esse argumento e acho que já começou a aparecer a Secretaria da Educação já começou a justificar a ir para os veículos que começam a repercutir o estudo e a procurá-los a dizer ah, mas estamos no começo estamos começando a implementar estamos vendo os efeitos podemos redesenhar e aí a nossa avaliação é que não é possível redesenhar essa é uma política de custo baixo ela é feita para ser uma política de custo baixo então ela não é uma política que vai permitir um redesenho que permita aumentar a possibilidade de escolha dos estudantes ou diminuir essas assimetrias entre o noturno e o diurno nada disso não vai acontecer porque ela não prevê investimentos naquilo que importa que é a mudança a melhoria da infraestrutura das escolas dos mais pobres como ela não prevê isso ela não vai nunca resolver esse problema ela simplesmente vai usar essa reorganização do currículo essa ideia de flexibilização que eu coloco entre aspas para os ouvintes saberem disso que não é flexibilização é uma fragmentação com o esvaziamento do currículo ela vai usar esse tipo de ideia que a escola está ficando mais atrativa que a escola está ficando mais conectada ao século XXI ao mercado de trabalho vai usar tudo isso para escamotear para esconder aquilo que está acontecendo de fato que a escola de quem mais precisa dos estudantes mais pobres mais vulneráveis está ficando pior ela está ficando menos atrativa e ela está ficando mais barata para o Estado e no fim das contas essa é a grande direção das políticas sociais do governo Michel Temer qual que é a grande ideia as três grandes reformas a reforma trabalhista a reforma da previdência a reforma do ensino médio é diminuir o custo da política social o povo não cabe na constituição a gente ouviu isso na época então aquela ideia da emenda constitucional 95 de fazer a política social pressionar menos o orçamento público a reforma do ensino médio ela é parte integrante disso desse ideário e dessa visão de política pública que a escola do pobre ela tem que ser mais barata e mais simples Fernando queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil atual de hoje dando essas explicações trazendo esses dados importantíssimos sobre a implantação do chamado novo ensino médio aqui em São Paulo muito obrigado até a próxima até a próxima bom dia gente bom dia conversamos aqui com doutor em ciências pela USP professor da Universidade Federal do ABC Fernando Cássio você está ouvindo Jornal Brasil Atual as notícias que os outros não dão a gente não vai a gente não vai eu me despedir a gente não vai eu vou me despedir